Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robb, sou o Timanada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho, não custa nada, e ó, tem uma informação interessante, gente, é noite das bruxas, é quase isso, tá? Vamos lá, é um alerta que veio, e aproveita, gente, que isso aqui é, como a praga celular não veio, né, era pra ter vindo já, acho, nesse mês, não veio, e tem aqui, quer ver, ó, deixa eu ver se tá aparecendo esse alertinho aqui, ó, existe um alerta, se vai ter um alerta das bruxas, cadê aqui, ó, né, não tá, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, visite a filha para receber presentes de na Beruz, presta bem atenção, gente, ó, o pessoal tá perguntando pra mim sobre Minha Zal, que eu tava jogando, né, olha só, vamos dar uma olhadinha pra vocês aqui, ó, vamos vir aqui, ó, tá? Como é sobre a Zal, né, eu tô fazendo vários vídeos sobre Minha Zal, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa Zal, que é uma Zal muito forte que eu jogo, tá? Olha o que é interessante nessa Zal aqui também, ó, quer ver, não só essa aqui, ó, mas pera aí, desculpa, essa Zal aqui, ó, essa Zal aqui, ó, vocês vão gostar dela, ó, aproveita que essa Zal aqui é muito forte, essa aqui, ó, o equipa, ó, é só, eu uso o que, ó, a Plague Creepart, meu copiador, punho crosta, e a conexão Ecauana Jai 2, tá vendo? Vou equipar aqui, ó, que é uma Zal que eu jogo muito com ela, olha o que tem nessa Zal, tá? Eu tenho, assim, eu tenho várias vídeos dela, tá vendo, ó, tem um, tipo, o Chicote, que tá jogando lá, quem acompanhou minha Cora do Chicote, eu jogo com essa Cora aqui, ela fica muito forte, tá? Aí temos aqui, ó, Cozir Mais Vida, Viral, o que a gente tem aqui, ó, Exódia, você vê esse Exódia aqui, ó, cada um desses, o que você vai precisar, ó, eu vou até desmontar aqui o meu, vou pegar aqui o Contágio, vou pegar o Contágio, vou desmontar aqui, ó, pra vocês verem, ó, O que a gente precisa, gente, pra montar aqui, ó, o Level 3 dela, ela usa 10, tá vendo aqui, ó, e o que você vai fazer? Você vai comprar 10 dessa, 10 dessa aqui, e é fácil, gente, ó, olha que interessante, ó, aproveita, gente, aproveita, tá? Que essa, 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 essa arma fica muito bom, tá? Porque o Arcane Exódia e o Arcane, o Contágio, só vem na Praga de Selar, que não veio esse ano, né, então é um evento que vem ano a ano, tá? O que você vai fazer? Aqui em Deimos, ó, vamos lá, vamos pegar aqui em Deimos, aqui em Deimos, ó, aqui em Deimos, certo? Você vai vir aqui, ó, olha aí, ó, Noites de Naberus, tá? Vamos clicar aqui, ó, pra vocês verem, ó, tá? Vamos lá, Necralist ocupado. Que você, você tem aí, 25 dias, tá? Então tá muito, é muito fácil de, de tá farmando. Eu vou até comprar mais, porque eu vou deixar isso aqui guardado, porque eu preciso, é, isso era, era quase 100 platina, tava valendo. Agora tá despencando, tá? Vamos apertar ESC aqui, ó, bom, ESC, viagem rápida, vamos, ó, é a filha que vende da gente, filha, tá? Aqui, ó, Goloseimas de Naberus, clica aqui, tá vendo, gente, ó, ó, já comprei tudo aqui, ó, comprei, as skins, né, desculpa, ó, a skin do Necramet aqui, ó, Necramet aqui, ó, Necramet aqui, ó, que legal, gente, ó, vocês entendem bem, ó, você tem aqui, ó, uma, é tipo, uma efêmona, né? Essa aqui é legal, essa efêmona é legal, aqui, ó, essa aqui é legal, ó, essa é uma efêmona mais bacaninha que eu acho do jogo, tá bom? E assim, os pontos que você tá pedindo aqui, ó, e aqui é a parte da plaga, tá vendo, ó, compra isso aqui, gente, tá? Compra, a gente tem o 4, ó, tá? Olha o que você vai fazer, vim, ó, vai vim aqui no Exódio, gente, compra 10, ó, faz isso aqui, ó, tá? Compra 10, 500 pontos da mãe, tá vendo aqui, ó, eu tô bem em cima, né, não dá pra ver, mas assim, é 500 pontos da mãe, tá? Porque aqui, ó, tá cada um deles, comprei, ó, comprei 10, tá vendo? Vou vim aqui de novo, ó, vou vim comprar mais 10. Onde você vai formar esses pontos muito fácil, ó? Você vai fazer isso aqui, seguinte, ó, gente, ó, que dá muito ponto, tá? É uma diquinha aí pra você que tá farmando muito ponto. Aperta a ESC, viagem rápida, vim aqui na mãe, ó, caçadas. Faz essa caçada aqui, gente, ó, essa aqui, ó, tá? Que dá 100 e pouco por cada caçada dessa, tá? E você aproveita, você tem 20 dias, tá, pra poder fazer isso daqui e dá muito ponto. Fala, gente, não deixa o likezinho aí, aproveita que é essa parte aqui, gente. Ela veio com, isso aí, muito, isso, nossa, é chato formar isso daqui. Na praia de selar, pra você ter uma ideia, você demorava quase ou menos pra fazer um desse aqui, cheio. Meus, pra gastar aí, um pouquinho, uns quase 5 dias jogando direto, tá? E aqui, você faz na mãe rapidinho, você faz na mãe, tá? E o legal também, ó, isso aqui, ó, que eu achei legal a skin, ó, do Necarmac aqui. Beleza, gente, ó, é um pouco diferente, falou, gente? Então, esse aqui foi um vídeo muito rapidinho aí, um alertinho pra quem for fazer. E também a pretinha de cores, ó, aí, de graça, tá? Skin, preto de cores e arcane grátis. É quase grátis, gente. Eu não vou falar grátis, mas tá, 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 meu, tá muito barato conseguir isso aqui, tá bom? Valeu, gente? Deixa o likezinho no vídeo aí e bora correr e tem tempo, né? Tem bastante tempo aí, tem mais de 20 e poucos dias. Valeu, pessoal. E não esquece, faz isso daqui, isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui, realmente, essa vez, valeu, é um pretinho de Natal antecipado. Muito bom. Falou, pessoal? Compra, compra. Vou comprar logo uns 3, 4 cada um. Um arcane de cada um desse aqui, né? Ou 10 de cada um desse aqui. E seja feliz. Falou, pessoal? Ó, ainda tem isso aqui. Tá de graça. Valeu, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí e deixa o like no vídeo. Valeu. E aí E aí